Tentar crescer, saber dizer não Ter seu espaço, sua opção A gente se esquece e tudo promete, eternamente enlouquece E a bala pesada, isso nunca mais te enlouquece Nada adianta e não tem espaço, não Pra que enganar, por quê? A verdade Tanta solidão A gente se esquece e tudo bem 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 Nada adianta e não tem espaço, não A gente se esquece e tudo bem A gente faz tudo A gente faz tudo A gente faz tudo A gente faz tudo A gente faz tudo